Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega e a ministra do Planejamento Miriam Belchior anunciaram a proposta para a lei orçamentária de 2013. É essa lei que determina como o governo efetuará os gastos no próximo ano e traz, entre outras medidas, o reajuste para o salário mínimo. Veja como foi o anúncio. Estamos aqui para fazer a apresentação do orçamento, da proposta orçamentária para 2013. Eu vou iniciar falando um pouco da receita, arrecadação, metas macroeconômicas e a ministra Miriam fará o detalhamento de todas as despesas e de todas as ações que estão contidas neste orçamento. O parâmetro principal deste orçamento é o crescimento do PIB para 2013. Nós estamos estimando que em 2013 haverá um crescimento de 4,5%. E eu queria destacar que isso não é apenas um parâmetro, não é uma previsão econômica. Na verdade, é uma meta a ser perseguida com as ações e programas que estão contidos neste orçamento. Portanto, este orçamento contém ações, programas que vão fomentar este crescimento de 4,5%, que é um crescimento que nos permite uma forte geração de emprego, uma geração de renda e a melhoria do padrão de vida da população. Eu queria dizer que essa meta de 4,5%, ela vai na contracorrente do que está acontecendo na economia mundial, que está em crise e vai continuar em crise no próximo ano. Portanto, nós estamos sendo ousados de viabilizar uma meta de crescimento de 4,5%. O destaque deste orçamento, eu diria que a mola mestra deste crescimento é o investimento. Portanto, ele está presente, fortemente presente, nas ações deste orçamento, com ações do governo federal, investimentos públicos e com o estímulo a investimentos privados. Os investimentos do setor público estão inscritos, principalmente no PAC, que depois a ministra Miriam vai detalhar. E os investimentos privados, eles são estimulados por financiamento do BNDES. E eu queria lembrar que aqueles programas do BNDES, como o PSI, Programa de Sustentação do Investimento, cujas taxas de juros são muito baixas, elas têm um subsídio do governo, que está inscrito no orçamento. Portanto, o orçamento contém o subsídio de uma boa parte dos empréstimos do BNDES. Vocês sabem que o total é 150 bilhões. O PSI, que é um programa especial, cujas taxas de juros são mais baixas, e é um programa para financiar investimentos, inovações tecnológicas, etc., está contido nos gastos deste orçamento. Ontem, nós fizemos um anúncio de renovação do PSI até o final do ano e reduzimos a taxa de juros para determinadas dotações, que são ônibus e caminhões, cuja taxa de 5,5% cai para 2,5%, portanto, é um forte estímulo para a aquisição de ônibus e caminhões. Essas linhas de financiamento são de 120 meses com prazo de carência, e para máquinas e equipamentos, que são utilizados por todo o sistema produtivo. Estamos falando de máquinas agrícolas, máquinas industriais, máquinas para o setor de serviços, todos os setores adquirem essas máquinas e equipamentos, e isso é um forte estímulo ao investimento. Também, neste caso, a taxa de juros passou de 5,5% para 2,5%, e o mesmo para o pró-caminhoneiro. Então, só queria destacar essa importância, e um segundo ponto importante é a desoneração tributária, que ajuda também a baratear o investimento. Os senhores e senhoras poderão verificar que, neste orçamento, está destacado despesa com desoneração. Vai ter uma rubrica que diz despesa com desoneração. Então, são as novas desonerações, não aquelas que ontem, por exemplo, eu anunciei as desonerações que estão em curso neste ano, de 40 e poucos bilhões de reais. Então, para além dessas desonerações, algumas que se encerram no ano, outras que atravessam o ano, nós teremos um acréscimo de desonerações que estarão escritas no orçamento. E um terceiro ponto importante é que esse orçamento, ele continua com a linha de solidez fiscal. A solidez fiscal sempre é uma meta importante perseguida em todos os últimos orçamentos que nós fizemos. Os vários orçamentos feitos já desde o governo Lula para esse governo possuem esta marca da solidez fiscal. Então, depois desta breve introdução, vamos falar dos números. Os números de receita. Eu não vou falar aqui da receita financeira e da despesa financeira. Eu vou falar só da primária. E aí, depois, a ministra Miriam fará o detalhamento. Então, a receita primária, estimada para 2013, decorrente de um PIB de 4,5%, está estimada em R$ 1,229 bilhões. Eu imagino que vocês estão recebendo aí um documento que possui esses números. Ah, não. Está projetado ali. E eles têm na mão. Eles têm na mão. Então, R$ 1,229 bilhões e R$ 500 milhões. As contas, antigamente, não era tanto trilhão assim. No meu tempo de ministro, não era um trilhão, era menos, eram bilhões. É você que está aumentando o gasto. E as receitas, a receita administrada está estimada em R$ 762 bilhões e R$ 900 milhões. A receita previdenciária, R$ 314 bilhões e R$ 100 milhões. E as outras receitas, R$ 152 bilhões e R$ 600 milhões. Essas outras receitas são royalties, participação especial, concessões, etc. Uma lista que, todo ano, está presente no orçamento. Depois, nós temos as transferências constitucionais, que são uma decorrência, por lei, de R$ 203 bilhões e uma receita líquida de R$ 1,26 trilhão. A despesa primária está estimada em R$ 943 bilhões e R$ 400 milhões. Que se divide entre despesas obrigatórias, R$ 684 bilhões, que contém a Previdência, R$ 348 bilhões. E aqui está a novidade, novas desonerações, R$ 15,2 bilhões. Então, essas novas desonerações não estão carimbadas ainda e serão objeto de anúncios futuros, de desonerações, de programas que nós vamos apresentar nas próximas semanas. Então, ainda não está definido. Como nós tínhamos que mandar o orçamento, já agora nós tivemos que deixar assim definido para depois apresentarmos os programas que vão... Não, não, não. Daquilo já está incorporado nas dotações. Isso aqui, novas, além daquilo que eu anunciei, são novas. Exato, aquilo lá já está incorporado no orçamento. Aquilo, esses 15 são adicionais, é uma reserva adicional. Além disso, despesas discricionárias, R$ 258 bilhões, a meta de primário do governo central é R$ 108 bilhões. E o abatimento possível é de R$ 25 bilhões, resultando numa meta, após o abatimento, de R$ 83 bilhões. Eu queria chamar a atenção para o fato de que esses R$ 25 bilhões, por acaso, eles coincidem com a somatória do aumento do PAC, de R$ 10 bilhões, portanto, investimento, com esses R$ 15 bilhões de desonerações. Então, somando esses dois fatores, dá exatamente esses R$ 25 bilhões, que, se necessário for, serão abatidos. É a mesma sistemática que temos utilizado nos últimos orçamentos. No ano passado, está aí, nós colocamos uma possibilidade de abatimento de R$ 25,6 bilhões. É claro que, na verdade, a LDO nos permite até abater mais do que isso, abater mais de R$ 40 bilhões. Mais de R$ 40,00, eu falei. E aí nós temos, para o fechamento dessas ações, essa meta de abatimento que poderá ocorrer ou não ocorrer. Passando para a nova planilha, olhando mais de perto agora o resultado primário. Então, o resultado primário, repetindo o que eu já disse, do governo central, R$ 108 bilhões, mais o abatimento que eu acabei de falar. As empresas estatais não vão contribuir para o primário, estão isentas de contribuir para o primário, portanto, o governo central, com o abatimento, está obrigado a, pelo menos, produzir R$ 83 bilhões de primário. Estima-se que os governos regionais, que têm que participar com 0,9% do PIB, deveriam apresentar um primário de R$ 47,8 bilhões. E, portanto, o resultado do setor público consolidado seria de R$ 155,9 bilhões. Esta é a meta. Na página seguinte, nós vemos um elemento que tem um impacto muito grande no resultado fiscal, que é a queda da taxa de juros. Como nós sabemos, uma despesa importante, não primária, mas é uma despesa financeira que temos, é a despesa com juros. O ano passado, ela foi muito próxima da despesa da Previdência. Com essa queda da taxa de juros, como está ali naquele gráfico abóbora, nós estamos com um dos menores patamares de taxa de juros. Isto terá um impacto positivo no orçamento. É claro que não sabemos qual vai ser a taxa de juros praticada no próximo ano, mas o último número que temos serve como parâmetro, é uma base para a taxa de juros do próximo ano. Nós deveremos ter uma despesa de juros muito menor no próximo ano, tendo, passando adiante, o resultado fiscal. O resultado fiscal é o primário mais o nominal. Na verdade, é o nominal. É o resultado primário mais despesa financeira, é o nominal. Então, vejam que está previsto para 2012 uma redução do déficit nominal, ou déficit fiscal, é só no Brasil que a gente fala nominal, é déficit fiscal. O nosso déficit estaria caindo em 2012 para 1,6, é uma estimativa com dados atuais, e para 2013 cairia em torno a 1% do PIB. Portanto, do ponto de vista fiscal, nós temos uma situação cada vez mais robusta, uma situação fiscal cada vez mais sólida e confortável, contrastando com a maioria dos países, que está aumentando a sua dívida e sua despesa fiscal. Portanto, esse orçamento nos permite uma melhoria da situação fiscal. E na página seguinte, nós podemos ver a dívida pública, dívida pública líquida, que continuará na sua trajetória descendente, refletindo o resultado fiscal. A dívida, neste momento, ela representa 35% do PIB, também é uma das menores dívidas do mundo, e ela deverá ser ainda menor, seguindo a trajetória, cumprindo-se os parâmetros desse orçamento, nós poderemos ter uma dívida em 2013 abaixo de 35%. É claro que são estimativas preliminares, nós estamos, digamos, a um ano e meio da execução, do término da execução do orçamento de 2013, que ele só se completa em dezembro do próximo ano, alguma coisa pode mudar. Mas nós vamos fazer o possível para que o resultado seja exatamente esse que nós estamos apresentando. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Miriam. Obrigada, ministro Guido. Cumprimentar meu companheiro Arno Agostinho, do Desenvolvimento Nacional. Aqui, em nome da Célia e do Murilo Barella, da Célia Corrêa e do Murilo Barella, agradecer a todas as equipes da SOF e do Deste, diretamente responsáveis pela elaboração, pela coordenação da elaboração da peça orçamentária. Como o ministro Guido já colocou no início, eu vou agora me deter sobre o lado da despesa orçamentária. Então, eu queria começar. O orçamento, considerando a despesa primária e financeira, é de 2,14 trilhões, distribuídos nesse gráfico, como é possível avaliar. Os senhores têm isso em mão, não vou ficar aqui recitando os números, que eu acho que é desnecessário. Na sequência, esse orçamento, nós temos dele, desses 2,14 trilhões, 88% de obrigações e 11,6% de despesas discricionárias. Essas despesas discricionárias correspondem a 249,4 bilhões, aqui, como o número de partes é menor, 34% do total das despesas discricionárias estão destinadas à saúde, 18,2% ao PAC, 16,3% à educação, 12,8% ao programa de combate à pobreza extrema, o programa Brasil Sem Miséria, 8,3% para os demais ministérios, 7,3% para a defesa e 2,9% para a ciência, tecnologia e inovação. Esse orçamento reflete as grandes prioridades do governo e a decisão da nossa presidenta em relação aos investimentos e medidas, como as desonerações, necessárias para o crescimento do país. Então, aqui a gente vê um quadro comparativo, mostrando as principais prioridades, que são investimento e políticas sociais. Então, no caso do PAC, mais Minha Casa Minha Vida, há um aumento na peça orçamentária, no projeto de lei orçamentária, de 9,7 bilhões, um aumento de 22,8% em relação à piloa do ano passado. No caso da saúde, são 7,6 bilhões a mais, um aumento de 10,7%. No caso da educação, 4,7 bilhões, quase 4,8 bilhões a mais, um aumento de 14,4% e o Brasil Sem Miséria também, com quase 4,2 bilhões a mais, um aumento de 16,3%. Aqui também, as informações a respeito dos recursos destinados à Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e outros grandes eventos. O ano que vem teremos a Copa das Confederações, teremos a conferência que se chama, Mundial da Juventude, são grandes eventos do país. Então, para isso, no próximo ano, teremos quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Para aqueles que acharem estranho, 1 bilhão no planejamento, se referem aos recursos para a segurança, que, conforme nós fomos definindo quais são as necessidades, ele será descentralizado para os ministérios que realizarão as atividades. Na sequência, os investimentos. Então, aqui a gente tem um gráfico demonstrando, serão 187 bilhões, tanto no Orçamento Fiscal e Seguridade, quanto das estatais. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução do investimento e o investimento total entre as dotações atuais, que estão ali no gráfico da terceira avaliação, na coluna tripla da terceira avaliação, e a piloa 2013, nós temos um crescimento para o ano que vem de 9% nos investimentos. Lembrar que o PAC, o ano que vem, terá 126,3 bilhões de reais, destes, 52,2 bilhões referem-se ao Orçamento Fiscal e Seguridade e 74 bilhões referem-se ao Orçamento das Empresas Estatais. Pode passar. Aqui, mostrando já o PAC do Orçamento Fiscal e Seguridade, os 52,2 bilhões, a gente tem um crescimento em relação a esse ano, eu ia falar o ano passado, como se eu já estivesse em 2013, porque a gente fica pensando lá, em relação a esse ano, um aumento de 22,8%. Aqui a tabela apresenta para cada um dos eixos do Programa de Aceleração do Crescimento, como foi a piloa o ano passado e como é que está a piloa desse ano. A gente sai de 42,536 esse ano para 52,245 para 2013. Em relação ao Orçamento de Investimentos das Estatais Federais. Então, nós temos aí uma receita de 110,6 bilhões das estatais, 77 bilhões de recursos próprios, 16 de aumento de patrimônio líquido, 9 de operações de crédito de longo prazo e 8 bilhões de outros recursos de longo prazo. Nas despesas, dos 110 bilhões de reais, 74 são ações do PAC e 36,5 são outros investimentos não diretamente relacionados ao PAC. Olhando do ponto de vista de quais empresas realizarão esses investimentos, então, nós temos no setor produtivo estatal, 94 bilhões, a maior parte desse setor, então, abocanhado pela Petrobras no Brasil, são 78,8 bilhões, 10 bilhões da Eletrobras, 5,4 das demais empresas do setor produtivo. No setor financeiro, 5,8 bilhões, 3,1 do Banco do Brasil, 2,3 da Caixa e demais instituições, 300 milhões. Para alcançar os 110 bilhões, temos aí os investimentos da Petrobras no exterior, que somam 10,5 bilhões. Aqui, a evolução do salário mínimo, os senhores conhecem bem a proposta de valorização do salário mínimo, que vale até 2015, então, para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo seja de R$ 670,95, um crescimento de 7,9% em relação ao valor de 2012. Aqui, a evolução do déficit do regime geral da Previdência Social, a gente brinca aí que parece o pão de açúcar, e nós estamos já ali chegando na praia, não é, Guido? Estamos descendo o morro e chegando na praia, mostrando o crescente decrescimento, a crescente redução do déficit da Previdência, fruto tanto do crescimento econômico como da crescente formalização das relações de trabalho no país. Passo agora a um rápido relato, e aqui queria agradecer ao secretário Sérgio Mendonça e a toda a sua equipe, e os demais, e a equipe como um todo do Ministério do Planejamento, que conduziram, do ponto de vista do governo, um processo, um dos maiores processos de negociação que há no mundo, é o do serviço público, do setor público brasileiro, isso foi feito com um amplo diálogo, negociações absolutamente respeitosas entre governo e servidores, e que nós consideramos um processo vitorioso para o governo, porque representou, demonstrou a responsabilidade com que o governo lidou com as demandas dos servidores, não se deslocando da sua responsabilidade fiscal, mas garantindo também melhores condições para os servidores, e garantindo, do ponto de vista do governo, também para os trabalhadores, previsibilidade. Fizemos acordos de um prazo longo de três anos, com 93% dos servidores do Executivo. Então, fizemos acordo com 1.693.193 servidores, pode ter uma pequena diferencinha, porque teve gente que fechou acordo, assinou os últimos acordos ao meio dia e meia, então, isso representa 93% dos servidores do Executivo. São quase 350 mil nas universidades, tanto docentes quanto técnicos administrativos, os demais civis, quase 700 mil, 697 mil, e também os militares, mais de 646 mil. O impacto, em 2013, previsto, então, no orçamento, é de 8,9 bilhões de reais. Para os demais poderes, e também para o Ministério Público da União, o governo fez a mesma proposta que fez a maior parte dos servidores. Em 2013, houve entendimentos permanentes entre o Executivo e os demais poderes e o Ministério Público. Esses entendimentos transcorreram num clima de completa harmonia e respeito. O que direcionou esses entendimentos foi evitar impasse, e isso foi obtido durante esse processo. Com isso, o anexo 5 do orçamento prevê, para o Legislativo Judiciário e para o Ministério Público, a primeira parcela de 5% da proposta de 15,8%, que o governo fez a maior parte dos servidores públicos. Então, o anexo que foi ao Congresso já prevê essa primeira etapa de 5% para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público da União. Com isso, está no anexo 5, então, 10, quase 3 bilhões de reais, 8,9% do Executivo, a diferença para o Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União. E também está no anexo 5, 2,6 bilhões de reais correspondentes a novos ingressos, a novos servidores que entrarão na administração pública federal, nos diversos poderes, e também esses recursos servirão para a substituição de terceirizados a partir dos acordos feitos entre o governo federal e o Ministério Público. Pode passar. E, por fim, aqui também não vou ler cada um dos itens aqui de cada ministério, como foi o projeto de lei em 2012, como será em 2013, eu quero só dar alguns esclarecimentos para alguns números que os senhores verão que houve redução. Então, em primeiro lugar, no Ministério das Comunicações, houve uma redução relativa à capitalização da Telebrás que ocorreu ano passado e que não era necessário repetir nesse ano. No caso da Justiça, aqui se refere à segurança dos grandes eventos. O ano passado, ano retrasado, quando nós fizemos o orçamento, nós deixamos na Justiça todos os recursos de segurança de grandes eventos, porque não tínhamos ainda uma definição muito clara de onde eles deveriam ser realizados, parte deles foi remanejado durante o ano. Esse ano, nós tomamos o cuidado de deixar no planejamento, isso acaba afetando o número da Justiça, mas, na verdade, o que houve só é uma transferência, basicamente, uma transferência entre ministérios. Portanto, as ações do Ministério da Justiça não estão prejudicadas com isso. Em relação a Minas e Energia, também são recursos bem pequenininhos relativos à prospecção de petróleo e gás natural. No caso, aí é na outra página, de trabalho e emprego, tem uma pequena redução também, por causa da conclusão da maioria das reformas das superintendências regionais que nós tínhamos esse ano e que não serão necessárias no ano de 2013. Com isso, acho que nós apresentamos os dados fundamentais do orçamento e, do nosso ponto de vista, ele representa os investimentos necessários, como o ministro Guido aqui inicialmente colocou, para garantir a continuidade do crescimento do país, seja através do investimento, seja através dos programas sociais fundamentais para garantir um desenvolvimento mais equilibrado no país. Muito obrigada. Passamos agora às perguntas pela imprensa, começando com Guilherme Queiroz, da revista Isto é Dinheiro, e, em seguida, Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Boa tarde. Primeiro, para a ministra Miriam. A senhora discorreu bem aqui sobre a questão dos servidores públicos, eu queria entender uma coisa. O governo tem conseguido baixar o percentual do PIB, quer dizer, a folha de pagamento em relação ao PIB, a projeção deve ser 4,2%, mais ou menos, no ano que vem. Eu queria saber se isso é um objetivo do governo, reduzir a participação dessa conta no PIB ao longo dos próximos anos, e o governo ter sido bastante firme na proposição desse percentual de 15,8%, para todas as categorias, fazer parte dessa estratégia. Eu queria saber se o governo considera uma vitória ter conseguido fechar esse volume de negociações com os servidores. Segundo, a questão da taxa de investimento, a previsão para 2014, conforme o programa de governo, vai chegar a 24%. Eu queria saber se essa taxa está mantida, tendo em vista que o ano passado teve uma queda, e esse ano a gente ainda não... Eu queria saber se também é um número para esse ano. E a última pergunta, em relação a essa questão aqui do Ministério da Justiça, a senhora diz que está alocado no Ministério do Planejamento os recursos para a segurança dos grandes eventos. Eu queria saber se isso tem a ver com o possível emprego das forças armadas nesses grandes eventos, e pelo fato de não ter sido fechado o acordo com a Polícia Federal em relação ao aumento dos salários. Em primeiro lugar, em relação ao gasto na proporção do PIB, essa é uma questão que para nós é importante, evidentemente, pelo peso da Folha nas despesas do governo federal, mas, seja nos oito anos do presidente Lula, seja agora com a presidenta Dilma, nós consideramos que esse patamar, um pouco superior a 4%, é um bom patamar correspondente às necessidades do país. Nós acreditamos que é necessário prestar mais serviços à população, uma boa parte dos novos ingressos se refere à área de educação, com a ampliação das universidades e dos institutos técnicos pelo país, a sua descentralização no país, e acreditamos que esse mix, tanto de novos ingressos, quanto de recomposição salarial dos servidores, está num patamar bastante razoável e que nós consideramos que é o patamar a ser perseguido. Em relação aos gastos de segurança, a visão que nós temos e que já aplicamos na Rio Mais 20, por exemplo, um dos grandes eventos que nós tivemos esse ano e que os próximos que teremos, nós acreditamos que a segurança desses eventos só se realizará com um trabalho conjunto da Polícia Federal, das Forças Armadas e das Polícias Estaduais. Isso já aconteceu em 2013, por ocasião da Rio Mais 20, e deverá ocorrer o ano que vem com a Copa das Confederações, com a Copa do Mundo em 2014 e com as Olimpíadas em 2016. A nossa visão é que isso é um trabalho conjunto, isso não tem... independe de eventuais negociações com os servidores. Só lembrar que, só para, inclusive, acredito que desconstruir uma visão desse tipo, os delegados da Polícia Federal, por exemplo, e os técnicos administrativos assinaram acordo com o governo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Reafirmar que isso é um trabalho que será feito de maneira conjunta. O ministro Guido falará a respeito da taxa de investimento. Nós fizemos a projeção de alcançar uma taxa de investimento sob PIB, de 24%, em 2010. E, a partir dali, nós tivemos um recrudescimento da crise internacional, que não tinha ainda sido solucionada, mas ela teve uma recaída que prejudicou o desempenho de 2011 e 2012. Ou seja, o crescimento de 2011 ficou aquém e o investimento também, e, de 2012, também ficará aquém daquilo que nós prevíamos. Entretanto, o governo tem preparado um grande conjunto de projetos de investimento. Nós estimulamos a área de construção, construção pesada e construção leve, com Minha Casa Minha Vida e com todas as obras. Nós acabamos de lançar esse grande programa de concessões e parcerias público-privadas para rodovias e ferrovias, um programa de mais de 130 bilhões de reais. E nós temos uma ampliação dos investimentos em gás e petróleo, investimentos em infraestrutura que vão aumentar. Portanto, nós perdemos um pouco de terreno, 2011 e 2012, mas temos a possibilidade de acelerar os investimentos nos próximos anos, 2003 e 2014. Eu acho que alcançar 24% em 2014 tornou-se um grande desafio. Eu diria até difícil de alcançar. Significa que teremos que postergar esses 24% para 2015 ou 2016. O fato é que o governo vai continuar perseguindo uma taxa de investimento mais elevada. Nós estamos tomando as medidas que viabilizam isto. O governo está aumentando investimento, empresas públicas estarão aumentando investimento e nós dependemos um pouco da reação do setor privado, que tem demonstrado interesse, mas no momento de recrudescimento da crise internacional acaba tendo uma retração. Então, nós apostamos numa retomada, numa aceleração do investimento, mas nós tivemos um ano, um ano e meio de defasagem e eu colocaria esse ano e meio para adiante de modo a cumprir esta meta de 24%. Próxima perguntar é a Rosana Hessel, do Correio Brasiliense, em seguida, Maria Luisa Rabelo, da Bloomberg. Boa tarde, ministros. Em primeiro lugar, ministra, queria que a senhora comentasse, agora que já foi feito o acordo com 93% dos servidores, qual vai ser o posicionamento da senhora em relação à lei de greve? E o que o governo vai sugerir ou vai alterar da proposta original? Também, em relação aos servidores, esses novos 2,6 milhões de ingressos, eu queria que a senhora detalhasse melhor. Quantos e como é que vai ser, quais são as áreas, o total de servidores que poderiam ser incorporados? E quanto que seriam os concursos? Se já tem um cronograma, quando que eles sairiam? Bom, com relação ao que ficou faltando aqui dos militares, qual que é o percentual de aumento concedido e o impacto deles na folha? Também isso está faltando. E para o ministro Manteg, eu queria que o senhor detalhasse mais essas desonerações, que seriam o que? Setor elétrico, cesta básica, o que estaria mais por vir aí de desoneração? E também, essa questão macro, manteve o superávit em 3,1%. Como é que o senhor explica, se tem economistas criticando isso, seria melhor dar uma redução para aumentar os investimentos? Vamos lá. Em relação à lei de greve, nós não temos regras claras para o setor público, e, do nosso ponto de vista, hoje a gente não tem, digamos, um regramento, por isso nós não temos um regramento capaz de equilibrar melhor o direito de greve e o direito dos cidadãos. Então, nós acreditamos, sim, que é necessário que o país discuta melhor isso, estabelecendo quais são os limites ao direito de greve. Do nosso ponto de vista, nós precisamos garantir isso como um direito, a gente já está dizendo isso, direito de greve, mas que é necessário estabelecer condições dentro das quais ele pode ser exercido. especialmente no que se refere a não prejudicar os serviços à população e nem causar danos à nossa economia. Então, esta é uma preocupação que o governo tem para esse próximo período e que acredito que o Congresso Nacional também está sintonizado com essa preocupação. Em relação aos novos ingressos e substituição de terceirizados, nós teremos no Executivo cerca de 49 mil vagas. Dessas, 21 mil, eu estou sempre falando arredondado, certo? Pessoal, quem quiser ter o detalhinho, a equipe da Joconda poderá providenciar com detalhes. 21 mil serão no Ministério da Educação. Como eu disse na exposição, são cargos fundamentais para a expansão tanto da rede de universidades, a descentralização da rede de universidades e para alcançar a nossa meta de institutos técnicos no país, fundamentais para melhorar a capacitação da nossa mão de obra e muito responsável pelo Pronatec. Teremos 2.700 vagas no Ministério da Fazenda, 2.300 no INSS, 1.500 na Polícia Federal, e por aí vai, aí são quantitativos menores, acho que eu peguei os grandes números, acho que são suficientes. Não temos ainda cronograma de concurso e nada disso, mas são previsões de ingressos durante o ano de 2013. Em relação aos militares, o reajuste proposto aos militares, o governo priorizou algumas áreas, além da proposta de 15,8, a primeira delas foram as universidades, como os senhores sabem, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos, consideramos também uma vitória isto, a área de meio ambiente e os militares. Na verdade, também priorizamos o INCRA, porque a presidenta tem uma preocupação especial com a pobreza no campo, onde se concentra a maior parte da pobreza no país e, portanto, a atuação do INCRA é muito importante nessa direção. No entanto, apesar de ter uma proposta diferenciada e muito boa, o INCRA não aceitou essa diferenciação. No caso dos militares, o aumento é de 30% em três anos. Da mesma forma que as outras categorias, um terço, um terço, um terço. Então, a proposta do INCRA é bastante diferenciada em relação ao 15,8%, mas não houve aceitação por parte dos... Gente, são milhares de categorias. Também a assessoria pode dar detalhes, eu não me lembro de cabeça, alguns eu até me lembro, mas não me lembro todos. Ok? O acréscimo, como vocês têm aí no slide do anexo 5, é de, no executivo, a soma de 8,9% com 2 bilhões. Ok? Está aí no slide 22. Dando seguimento... Eu tenho que responder aqui as perguntas. Em relação à desoneração, a despesa de desoneração, ainda não está definida, mas ela será alocada entre, por exemplo, desoneração da folha, ou para a redução da tarifa de energia elétrica, ou para redução de pisco-fins. Mas vocês escolhem qual será a... A bolsa de apostas. Está aberta a bolsa de apostas. Está aberta a bolsa de apostas. Mas isso será... Vamos ver quem chega mais perto. Nós teremos uma definição disso nas próximas semanas. Em relação ao superávit primário, nós temos estabelecido, nos últimos anos, uma meta de superávit primário de 3,1% do PIB. E nós temos procurado compatibilizar no orçamento os vários programas prioritários do governo, programas sociais, o programa de aumento de investimentos, com um resultado fiscal satisfatório que possa vir a reduzir a dívida pública brasileira e tornar o país cada vez mais sólido em termos fiscais. Então, nós continuaremos perseguindo esta meta. Temos uma válvula de escape. Se necessário for, teremos a dedução. Mas vamos tentar não fazê-la à semelhança do que tem ocorrido nos últimos anos. Obrigado. Próxima pergunta. Maria Luisa Rabello, da Bloomberg. Em seguida, Luciana Ottoni, da Reuters. Boa tarde, ministro. Queria que o senhor explicasse, se puder, não ficou claro ainda para a gente, essa coisa da LDO permitir um desconto de até 40 bi, e dentro disso o governo reconhece que já vai descontar os 25 bilhões do PAC? É isso? E depois, quais setores vão ser desonerados em 2013, nesse espaço que o senhor falou de 15,2 bi? E se o senhor puder falar um pouco da revisão do PIB para este ano, para facilitar as nossas matérias de hoje, enquanto que está a estimativa do governo de crescimento em 2012? São várias perguntas. Qual era a primeira? São tantas que eu já... Do desconto. Vai descontar 25 bi do PAC, mas a LDO permitindo até 40 bi. A LDO, já há algum tempo, permite que nós façamos o abatimento do investimento, do grosso do investimento do governo, que está em torno de 45 bilhões. Mas nós não temos usado essa prerrogativa. Esse número de 25 bilhões é aquele que fecha o orçamento de forma harmônica entre receitas e despesas. Então, o que está nessa peça orçamentária, entre as despesas que foram acrescidas, investimento e também de desoneração, nós temos esses 25 bilhões. Eu fiz questão de assinalar a indicação, ou, digamos, o encaminhamento dessa despesa adicional. Poderá ser necessário fazê-lo ou não. Nos anos anteriores, não foi necessário. Espero que, pela dinâmica da economia, não seja novamente necessário fazer o desconto. Então, é isso. Do ponto de vista dos setores, eu já tinha respondido, setores que se beneficiarão da desoneração. Isso ainda não está definido e poderá ser um desses itens que eu mencionei. Em relação a... PIB 2012. Nós ainda sequer temos o segundo trimestre. Então, é difícil fazer uma previsão, uma aposta. Esse resultado sairá amanhã. Então, aguardem meus comentários amanhã, quando nós já teremos um primeiro semestre. de qualquer forma, uma coisa é certa. A economia está aquecendo, o crescimento está aumentando gradualmente. Nós esperamos um PIB do segundo trimestre maior do que o do primeiro trimestre. As estimativas dizem o dobro, mais do que o dobro do primeiro trimestre. E no terceiro e quarto trimestre, alcançaremos um PIB trimestral anualizado em torno de 4%. Então, o que as previsões estão indicando e o movimento da economia, porque a economia está dando sinais de retomada, é que no quarto trimestre deste ano nós já estejamos crescendo a uma taxa anualizada de 4%. Portanto, nós entraremos em 2013, é importante isso, que o último trimestre ele ajuda, ele transfere uma parte desse crescimento para 2013. Que nós vamos entrar em 2013 já com uma taxa em torno de 4%, o que viabilizará com mais facilidade um crescimento de 4,5% para 2013, que estamos projetando. Próxima pergunta, Luciana Ottonio, da Reuters, e, em seguida, Giovanna Telles, da TV Globo. Boa tarde, ministra Miriam, duas perguntas. Primeiro, o impacto desse novo salário mínimo, qual vai ser? Outra informação também pedida, com qual projeção você está trabalhando de déficit para a Previdência, acima de 40 bilhões? Ministro Mântega, uma pergunta para o senhor, só para entender, porque o que nos levou a reduzir de 5,5% para 4,5% o crescimento? Se foi o crescimento interno ou se for mais uma questão puxada pelas exportações? Porque as exportações desse ano, a previsão de crescer é 3,1%, se no ano que vem vocês acham que vai ter uma reação ou não. É isso, eu queria saber também para os beneficiários da Previdência, considerando a conta da Previdência que ganham acima do salário mínimo, se o projeto não está prevendo reajuste para esse pessoal que ganha aposentados pensionistas mais do que um salário mínimo. Obrigada. O impacto do aumento do salário mínimo para R$ 670,95 é de R$ 15,078 bilhões. Aí, já considerando todas as despesas que têm o salário mínimo como referência. O déficit da Previdência previsto é de R$ 34,2 bilhões. Em relação aos aposentados que recebem acima do salário mínimo, o governo, seguindo a legislação, vai garantir os 5% previstos previstos na lei, que é o equivalente ao NPC previsto para 2012. A previsão de 5,5% do PIB também era uma previsão ultrapassada, porque foi antes do agravamento da crise internacional. Então, qual é o cenário com o qual estamos trabalhando para a situação internacional este ano e no próximo ano? é um cenário de continuação da crise dos países avançados sem nenhum sinal de melhora. Nós não estamos vendo no horizonte uma melhora dos países avançados. Isso significa que os países continuarão crescendo pouco ou nada, andando de lado, continuarão contraindo o mercado consumidor internacional, o que vai dificultar o aumento das exportações e o incremento das importações. É claro que nós estamos nos defendendo com o câmbio melhor, com redução de custos, aumento da competitividade da indústria brasileira. Então, talvez não seja possível avançarmos nas exportações, mas será possível avançarmos no mercado interno, naquela fatia que os exportadores asiáticos, etc., estão ocupando do nosso mercado, porque hoje o Brasil é um dos poucos mercados que se expande, só que uma está sendo ocupado pelos exportadores dos outros países que estão desesperados, não tem mercado na Europa, tem um mercado modesto nos Estados Unidos. Então, em função de um cenário adverso internacional, nós estamos ousando em projetar um crescimento de 4,5%, porque mesmo os países asiáticos mais fortes, mais dinâmicos, estão diminuindo as suas previsões de crescimento, estão desacelerando, estão sendo afetados. Como o Brasil depende menos do mercado externo e tem um mercado interno dinâmico, então, nós contamos com isso, em trabalhar com isso para alcançar 4,5%, que no cenário de crise internacional é uma excelente meta de crescimento. Próxima pergunta, Giovanna Telles, da TV Globo, em seguida, Edna Simão, do Valor Econômico. Boa tarde, ministros, ministra Miriam, gostaria de saber quais foram as categorias mais representativas que rejeitaram essa proposta de reajuste do governo. O que vai ser feito com essas categorias? Por exemplo, auditores fiscais, a gente sabe que eles rejeitaram. Agentes da Polícia Federal e essas paralisações geram muito impacto na vida do cidadão também para a economia do país. O que vai ser feito? E, por fim, o ponto que foi cortado. Metade vai ser devolvida agora em setembro. Como é que vai ser feita essa negociação? Então, as principais categorias que não fizeram acordo com o governo são os auditores e analistas da Receita e também auditores do trabalho. No caso da Polícia Federal, os agentes, escrivãos e papilocopistas. Lembrar que todos os outros setores da Polícia Federal fizeram acordo com o governo. O DNPM, o DENIT, o INCRA, o Banco Central, CVM e SUSEP, analistas de infraestrutura, agências e polícia civil de ex-territórios. Essas foram as categorias que não assinaram acordo com o governo, correspondente a 7% do total de servidores federais. federais? Não. Não, porque amanhã nós precisamos entregar ao Congresso os projetos de lei, a data limite estabelecida pela LDO, para quem não assinou, não assina mais. Em relação a... Nós acreditamos que, em primeiro lugar, o governo fez uma proposta para o conjunto dos servidores do Executivo, para todas as categorias, sem nenhuma exceção. Então, nós acreditamos que o governo fez a sua parte, tanto é que 93% dos servidores assinaram o acordo. Nós, o governo, continuará firme para coibir eventuais excessos se eles acontecerem. Quero reafirmar que greve é um direito dos trabalhadores e que eles devem assumir os custos disso. Em relação ao corte de ponto, a primeira condição para negociar a volta do salário correspondente ao corte de ponto é encerramento de greve. Sem isso, não começa-se a discutir o assunto. A regra que está estabelecida para as negociações é que é necessário que cada ministério, que cada ministério tem especificidades, prepare um plano de reposição. Esse plano de reposição tem que ser aprovado pelo Ministério do Planejamento, não pode ser só feito pelo Ministério. O planejamento avaliará cada um desses planos para verificar se ele corresponde ao objetivo de reposição. Esse plano será disponibilizado na internet e a CGU nas suas inspeções rotineiras nos ministérios fará a avaliação de se isso está sendo feito a contento. Pergunta agora a Edna Simão do Valor Econômico e, em seguida, Vivian Oswald. Eu queria avisar que Vivian é sétima, em seguida, a oitava pergunta da Mariana da Folha encerra a coletiva. Oi, boa tarde. Eu queria que o senhor comentasse, ministro Mantega, um pouco a questão do investimento das estatais federais. Porque há um aumento, mas, diante da perspectiva de crescimento de 4,5, esse aumento não é um pouco tímido, já que, por exemplo, muitas da execução das estatais estão atrasadas. E eu queria, com relação a 2012, existe o comprometimento do governo de cumprimento da meta cheia. No caso de 2013, o compromisso do governo é de cumprir novamente a meta cheia ou essa questão da crise pode pesar mais no sentido de você poder abater os 25 bilhões? Bom, o investimento das estatais que está previsto no orçamento é de aproximadamente 2% do PIB. É uma meta bastante ambiciosa, sendo que a maior participação é da Petrobras. Então, a Petrobras tem condições plenas de realizar a meta de investimento que estabeleceu. Vocês têm que imaginar que a Petrobras, hoje, é uma das empresas que mais investe no mundo. E, quando nós chegamos a um determinado patamar de investimento, quando nós estamos falando de 40 bilhões, 45 bilhões de dólares de investimento, vai se tornando mais complexo e mais difícil, porque você depende dos fornecedores, da execução das obras. Então, não é falta de recursos, não é falta de dinheiro. É, muitas vezes, a dificuldade de você conseguir realizar obras dessa magnitude. nós fizemos na Petrobras uma revisão de todos os investimentos e nós estabelecemos uma meta realista de investimento que será cumprida seja em 2012, seja em 2013. Então, eu posso dizer, se a meta cresceu um pouco menos, ela é mais realista e vai ser realizada e vai cumprir o seu papel. Em relação à questão da meta fiscal, nós temos, estabelecemos essa meta de 3.1, temos cumprido esta meta e sempre vamos procurar cumpri-la de forma cheia. Isso vai depender muito das variáveis econômicas, comportamento da arrecadação, comportamento da despesa, execução de investimentos. Então, é algo que nós não podemos antecipar. nós temos a possibilidade, se necessário for, e mesmo porque estaremos fazendo desonerações a mais até de deduzir algo da meta. Porém, nós primeiro vamos tentar fazer a meta cheia como temos feito nos últimos anos. Pergunta agora a Vivian Oswald, em seguida para encerrar, Mariana Schreiber da Folha de São Paulo. Boa tarde. Ministro Manteiga, eu queria que o senhor comentasse um pouco o cenário para o câmbio no ano que vem. Queria entender também um pouco, o governo vem anunciando pacotes para estimular a economia desde o seu início. A gente já tem 108 bi que já foram anunciados até ontem, mas esses 15 que se anunciou agora, eles não foram suficientes, eles não estão reativando a economia como deveriam. E a minha pergunta para a ministra Miriam, se esse pequeno aumento, que é bem pequeno pelo que a gente viu aqui para o Ministério do Desenvolvimento, inclui, por exemplo, gastos para defesa comercial, que é uma das principais queixas do setor produtivo, não tem gente suficiente. Queria que a senhora comentasse isso, por favor. O câmbio para 2013 é um dado difícil de afirmar. Se eu soubesse o câmbio de 2013, não falaria aqui, não poderia dizer, já pensou a corrida, as apostas no mercado futuro? O que eu posso garantir é que o real continuará competitivo, ou seja, nós continuaremos com essa política de desvalorização do real, de modo a manter a competitividade da produção brasileira dentro do nosso mercado interno e lá fora. Então, continuaremos comprando divisas que entram em excesso no país, continuaremos, se necessário for, tomando medidas, seja no mercado derivativo, seja no mercado à vista. portanto, estamos atentos e vigilantes para não deixar diminuir a competitividade do real, muito pelo contrário. Então, isso eu posso afirmar, vai continuar, porque a guerra cambial não terminou, nós ainda temos defasagens de câmbio em relação a outros países e esses outros países estão usando essas defasagens, ou seja, desvalorizações das suas moedas para baratear os seus produtos e ocupar o nosso mercado. Então, essa política cambial continuará muito ativa, seja em 2012 como em 2013. É o que eu posso falar sobre câmbio. Em relação aos programas de estímulo, é preciso distinguir os programas de longo prazo, os programas estruturais que nós temos feito, que independem do cenário específico da conjuntura econômica. nós podemos dizer que nós temos estimulado investimentos há muitos anos. Nós começamos com política industrial em 2004, em 2006 nós estávamos já preparando o PAC, e em 2007 lançamos o PAC. São políticas que vêm aumentando o nível de investimento no país. Então, é uma, digamos, é uma prioridade à elevação do investimento no país. E temos mobilizado o BNDES, temos baixado o custo financeiro para isso. Tanto é verdade que o investimento ao longo do tempo ele cresceu bastante nesses últimos anos. Então, esta política é permanente e nós vamos continuar tomando. São políticas que fazem redução de custo do capital, por exemplo. E aí nós temos a redução da taxa básica de juros e temos a redução dos juros cobrados pelo BNDES. A TJLP é menor de toda a sua série histórica e as taxas de juros que o BNDES está cobrando nos últimos quatro anos são os menores também da sua história em termos reais. Ontem nós anunciamos juros negativos. Então, veja, esta é uma política permanente de estímulo ao investimento que, evidentemente, sofre as intempéries do momento. No momento, com uma crise internacional forte, há uma retração natural do investimento. aqui e na China, em todo lugar. Mas nós temos a oportunidade de provocar uma retomada mais rápida do investimento no Brasil, a semelhança do que fizemos em 2009. Em 2009, o investimento retomou no Brasil antes de que outros países em função das medidas que tomamos. Aí entram também as medidas de mais curto prazo. Então, é uma combinação de medidas que têm a ver com a situação estrutural. E, entre elas, eu cito, mais financiamento do investimento, redução do custo do capital, aumento do recurso do BNDES, reduções tributárias permanentes que nós temos feito em bens de capital, investimento, são permanentes, que tiramos e não voltam. Isso são estímulos ao investimento. A tributação sobre investimento caiu muito no Brasil. e esta é permanente. E que se adicione a isso as medidas emergentes que nós temos tomado para estimular setores que tenham alguma caída em função da crise mais imediata. Por exemplo, se você pegar o programa Brasil Maior, que já tem duas versões, tem uma série de medidas para estimular a exportação, baratear o custo de exportação, baratear investimento, tem o reintegra, tem desoneração de PIS, COFINS, tem um conjunto de medidas e nós vamos avançando em todas elas. São várias frentes que vamos avançando. Agora estamos avançando com a desoneração da folha de pagamento. Isso é uma medida permanente. Então, são 20 setores que já têm uma desoneração da folha, onde o INSS não voltará mais, eles não pagarão mais. Então, são avanços que nós vamos fazendo de acordo com as nossas possibilidades e tomando cuidado para manter a solidez orçamentária, porque se desonerássemos tudo, nós ficaríamos sem arrecadação. Isso não dá para fazer. Portanto, esses programas são programas de longo, médio e de curto prazo que são combinados e continuaremos tomando medidas que forem necessárias até que o investimento retome e a taxa de crescimento vá para o patamar desejado. Vivian, os recursos do Ministério de Desenvolvimento serão suficientes, sim, porque, no caso da defesa comercial, o que vai acelerar os procedimentos são duas ações. Primeiro, revisão de processos, simplificação de procedimentos. E isso, o ministro Pimentel e sua equipe estão providenciando. O segundo é aumentar as equipes técnicas que fazem a análise desses processos. E, para isso, nós já fizemos autorização, os concursos estão em andamento e os recursos previstos, portanto, serão suficientes para a gente ampliar a nossa capacidade de defender a nossa economia. Para encerrar agora, Mariana Schreiber, da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. São três perguntas, por favor. Primeiro, para o ministro Mantega. Eu queria insistir nessa questão do abatimento da meta de superávit, porque está aparecendo uma certa flexibilização no discurso do governo. Nos discursos anteriores do senhor, o senhor tem sido bem rígido, dizendo que o governo vai cumprir a meta de 3,1%. E, hoje, aqui, o senhor falou que isso depende das variáveis econômicas, isso não pode ser garantido. Então, o governo está trabalhando, de fato, com a possibilidade de abater os 25 bi da meta? Uma dúvida que eu também fiquei, os 25 bi, então, incluem as desonerações e também os investimentos, um mix disso. Para a ministra Miriam, por favor, são duas perguntas. Aqui no documento que vocês entregaram, está previsto 8,9 bi de impacto do aumento dos salários nesse ano. Vocês já têm, os senhores já têm uma previsão para 2014 e 2015, já que é escalonado em três anos? E, para terminar, a gente queria saber também, por favor, qual a previsão de aumento dos gastos do PAC em relação ao que já está executado? Bom, em relação ao abatimento, eu queria dizer que a nossa proposta deste ano é idêntica do ano passado. Se você olhar, o ano passado tinha lá 25 bilhões que poderiam ser abatidos, a diferença é que nós demos uma carimbada este ano, estamos colocando uma novidade que é a desoneração. Então, nós estamos na mesma situação do ano passado. Por que nós tínhamos colocado aqueles 25 bilhões? Caso fosse necessário e nós não conseguíssemos obter a arrecadação necessária, nós poderíamos fazer o abatimento. Porém, o nosso trabalho é de compatibilizar as coisas de moda não fazer o abatimento. Então, continuaremos perseguindo a meta cheia, porém, se for necessário vamos abater. Não vamos antecipar esse problema, depende muito da conjuntura de 2013, que ainda está um pouco distante. Eu acredito que essa conjuntura será favorável, porque quando o país cresce a 4,5%, a arrecadação cresce mais, a elasticidade da arrecadação é mais do que 1%, quando o crescimento passa de 4%. Então, nós temos que confiar que conseguiremos compatibilizar essas metas e não precisar, mas, se precisar, nós faremos. O esforço maior do governo, então, é... Eu não sou nem mais rígido, nem menos rígido do que era no ano passado. A minha rigidez não alterou. Não sei se eu era muito rígido ou não, mas é a mesma... O esforço maior do governo, então... A mesma filosofia, a mesma estratégia que temos e, mais importante, o objetivo fiscal a ser alcançado é a redução da dívida pública e do déficit nominal. Isto aí, de acordo com o que projetamos. O impacto total é de cerca de 28 bilhões. Em 2015, será de 28 bilhões. Esse ano, 8,9. É um terço, então, vai ser cerca de 8,9 mais 9, vai ser cerca de 18 bilhões em 2014. É dividido em três partes, gente. Então, por isso é que é... acumulado, claro. Está ok? Você assistiu a reapresentação do anúncio feito pelos ministros Guido Mantega e Miriam Belchior sobre a proposta para a lei orçamentária em 2013. A coletiva foi realizada no Ministério do Planejamento em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música